Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui, gente, eu tentei fazer um penteado que não dá a Charlie, né? Mas claro que não dá a Charlie porque o meu cabelo é cachado, o dela é liso, mas eu fiz um rabo de cavalo, nossa, tô bem suada. Mas hoje eu estou aqui toda a Charlie, sabe por quê? Porque hoje eu vou provar o tão famoso café da Charlie, que ela sempre, quase todos os vídeos dela, ela tá tomando aquele tão sonhado café, né? Do Dunkin' Donuts e eu quero muito provar ele. Hoje eu vou gravar pra vocês provando o café da Charlie, eu tô aqui com minha mãe. Oi, galerinha. Tá bom ali. Oi, galerinha. Ai, eu quero provar também. E olha, eu só vejo alguns vídeos dela com o café dela, não dela, né? O café que ela sempre tá tomando e vou deixar aqui pra vocês. Então hoje a gente vai lá no Dunkin' Donuts provar o tão delicioso, eu acho, né? Café da Charlie, café gelado. E se for ruim? Só tem que tomar igual. Não, olha, eu acho que ela falou um dia do jeito que ela gosta do café dela, que ela pede, e também acho que ela gosta com mais caramelo, sei lá, alguma coisa assim. E outra coisa, ou ela ama mesmo esse café, porque a Fábio me mostrou que ela faz tudo com esse café, ou ela tem parceria com a Dunkin' Donuts e eu fiquei divulgando. Ela tem parceria, só que antes da parceria, ela também já bebia. Mas é uma parceria que tá dando no cantão, porque todo mundo sabe que ela toma esse café. Todo mundo vai querer tomar esse café. E é um copão assim, ó. Nossa, é o... Como é que eu falo? Extra large. Não é o large, é o extra large. Dá pra ver que ele é assim, daí faz uma coisa assim e é maior. Nossa, muito grande. Gente, se vocês perceberem, eu estou de maiô. Olha, essa parte aqui de cima é maiô, porque depois do Dunkin' a gente vai pra piscina, mas isso não tem nada a ver com o vídeo, porque eu tô muito ansiosa pra provar o café, mas será que é bom? Eu acho que é café, ué. Você gosta de café? Não, mas não é café, café, porque... Não, mas tipo... Com caramelo. É, não é tipo café puro, porque café puro é ruim. Não, tipo assim, pra putin, não tem menos gosto de café do que café gelado. Ele é um café com leite e com caramelo, tipo doce de leite. E ele vem com gostinho de baunilha também, então é um café melhorado, gente. Eu acho que... Eu vou ver aqui no vídeo, gente. Ela falou... Ela falou, é... Quando eu gosto do meu café... Aí ela... Eu sou diferente. Aí a música era, tipo, a tradução da música. Eu não sou... I'm not like the others. Eu não sou igual os outros. Eu sou igual os outros. Isso. Eu fui lá no vídeo que ela falou. E eu vi que ela só tava falando o quê? Pô, ele explica pra eles porque ela fala um monte de nome de café que eu não entendo. É assim, tem dois tipos de café gelado. Tem o iced coffee, que é café gelado. Tipo, ele coa o café quente e depois gela, coloca gelo e fica um café gelado. E tem o cold brew, que ele é coado com a água gelada. Pensa você coar um café, você não ferve a água e joga no pó? Não é assim, né, mãe? Sim. Esse você pega água gelada e joga no pó gelado. Ele já sai gelado. Então ela prefere esse que coa gelado do que aquele outro que é o regular. É, que é, no caso, é o... Ela prefere esse do que o café gelado. E ela pede com o quê? Com caramelo? Eu acho que ela gosta de caramelo. Docking Donuts, olha aqui. Ai, meu Deus, eu estou nervosa. Será que é bom? O que é que ela animou? É uma pizza de donut? Nossa! Que Oreo! Nossa, olha ali, olha, gente. Deixa eu dar zoom. Olha ali. Parece uma pizza de Oreo. É uma pizza de Oreo. Olha, a gente descobriu que a gente pode entrar lá dentro pra fazer o pedido, mas não pode sentar lá dentro pra comer. Então a gente vai lá dentro, fazer o pedido, pegar a coisa e vim aqui dentro. Então vamos sair perto do carro. Tá muito quente. Me dá a minha máscara, galera, por favor. O vento está fazendo isso com o meu cabelo, mas agora a gente tá indo... Nossa, minha máscara tá torta. Nossa, vocês estão combinando. Olha, a roupa de vocês. Tá azul. E a gente vai entrar agora. Ih, tá trancado. Vamos ver a outra porta. É. Esse pode ser a saída. Aqui, gente, o... Olha lá dentro da saída. Eu acho que é bolo de sorvete. Tá fechado. Trancado. Vamos então ir no drive-thru. Olha essa escrita aqui, ó. Tá falando que tá na direita. Deve estar ali, ó. Ah, então não sei. Tá falando que tá aberto, mas não tá aberto. Então vamos, vamos ir. Tá falando aqui, ó. Os caixas da frente vão continuar abertos. Tá, vamos, vamos ir pelo drive-thru. Olha, refreshers novos. Olha. Vamos fazer um vídeo de provando. Vamos. De pitaya e de maracujá. Olha. Eu não fiz um exclusivo. Um outro vídeo separado. Experimentamos novos drinks do Dunkin' Don. Menos de 200 calorias. Aham. Menos de 200 calorias. Já quero. Nossa. Eu também. Gente, esse negócio aqui, ó. Essa loja, uma Barkin's & Robbins. Um negócio assim. Não lembro direito. E eles são de bolo de sorvete. Olha. Olha ali. É bolo de sorvete. É outra loja, não é Dunkin'. É, mas eles são de tipo de parceria. Aham. Tem aqui, ó. Baskin & Robbins. Aqui, ó. Baskin & Robbins. Aí tem aqui, ó. Torta de óleo. Só sorvete. Tem lá a geladeira lá. Nossa, que delícia. Tem um monte de carro no drive-thru. A gente tá aqui na fila. Ali é onde você pede. Daí ali tem mais carro pra pegar o pedido. Olha. Olha aqui, Poli. Você que gosta de gravar vídeo de dumpster, de lixo. Já tô de olho. O que que ela tá jogando ali? O que tem no lixo do Dunkin' Donuts? Tuna. Donuts. Donuts podre. Donuts estragado. Olá. Can I have one large cold brew, please? Oh, so I'll have one regular iced coffee. Large. Yeah. Gente, não tem a cold brew. Creamy. Eu acho que todo mundo tá me querendo pedir ele. Mas ela pediu iced coffee. Que é a mesma coisa que tem mesmo. And I'll have one box with six doughnuts. I'll have three with strawberry sprinkles. And three with chocolate and sprinkles, please. I'm sorry. Ela falou que não... Explique. Ela falou que não tem... Ela pediu três doughnuts rosas com... Sabe, bolinha em cima. Sprinkles. É. Aí a moça falou que não tem os. Só temos o de morango sem os sprinkles. Eu falei, tá bom, pode ser. E daí ela tá pedindo outro que eu não escutei. O que aconteceu? Conte tudo. Tinha nada. É isso que eu falei. Nossa, não tinha o cold brew. Só tinha o regular iced coffee. Que é o regular. Que a Charlie também toma. Né, Fabi? Sim. Eu pedi... A gente vai pedir uma caixa de doughnuts. Eu pedi três com... Aquele do Homer que vem com... Sprinkles. Sprinkles em cima. Não tinha nenhum com sprinkles. Aí eu falei, então me dá três de morango. Não tinha, só tinha dois. Nossa. Ela falou, então me dá dois. Ela falou, então me dá o resto de chocolate com sprinkles. Também não tem de chocolate com sprinkles. Eu falei assim, então o que você tem? Melhor, né? O que você tem? Ela falou assim, a gente tem de vanila. Eu falei, tá. Então me dá dois de morango, dois de vanila, dois de chocolate. Eu consigo entender, gente. Tá muita demanda. Tá muita fila. E eles fritam na hora. É fresquinho. Então eles devem ter fritado, tipo, cinquenta e acabou e tá fritando novos. Mas e o Cold Brew? Ah, tá triste que não tem. Mas é um... Fábio, é quase o mesmo gosto. É. Um do outro. E a mesma coisa quase. Tem café, tem... Gente, vamos cuidar da vida dos outros. Vamos ver o que o carro da frente pediu. Ai, me deu saudade daquele vídeo de ir pedindo o que o da frente pediu. Eu vi que ele pegou um sorvete. Ah, lá. Vamos ver o que ele pediu. Ah, é da marca do sorvete. A sacolinha. Não é do Dunk. Uma sorvete. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa pra provar. Olha, gente, aparece aqui o valor que deu, ó. Aonde? Ali embaixo. Quando ela terminar de falar o que é o meu pedido, vai aparecer aqui. Ai, vai, não aparece, ó, porque eu falei. Gente, eles tão falando ali que trabalha das quatro da manhã, às quatro da manhã. É, você querendo dizer que é 24 horas. Claro, você faz colocar assim, 24 horas. É? É. É, ué. Apareceu, gente, ó lá. Nove e vinte e nove. Nossa. Fabi, olha. Uh, meu Deus. Chocada. Finalmente, a Fabi vai provar o drink da Charlie. Tem cheiro do quê? Café. Enquanto ela põe o canudo ali, gente, vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Nossa, o cheiro deve estar muito fresquinho. Uou. Ai, veio feio. Veio feio? Esse aqui veio batido em cima. Ah, que nada. Ah, esse cheiro é demais. Mais. Vai lá, Fabi. O Charlie tem bom gosto. Dá um sugadão. Não é um... Não é um... E a gente quer saber todos os detalhes. Vai lá. Eca. Eu sabia que ela não ia gostar, gente. Ela não gosta. Eu peço para a Putina do Starbucks, tem assim, 1% de gosto de café e ela já tem... Imagina um café puro. Eu acho que é uma coisa que você tem que ir acostumando. Vai lá. Eu também prova. Fala o que tem de gosto. Quando a gente bebe, vem umas coisinhas na nossa boca. É gelo. Não é? Umas coisinhas assim, tipo uns pozinhos. Dá açúcar. Mas me diga, o que você sentiu? Café. Só café. Entra essa aqui, deixa eu mostrar. É amargo? Não tem açúcar? Tem, mas o açúcar eu não sei. Eu pedi com açúcar. Vamos ver a Poli, gente. Hum, será que a Poli vai gostar? Olha, não dá para dizer que é a melhor coisa do mundo. Mas não é tão ruim. Mas eu tomaria. Deixa eu ver. Se você não tomar, você vai morrer. Eu tomo. Eu tomo. Galera, eu vou contar para vocês que eu gosto de café. Eu gosto de café. O Leandro ama esse café e ele toma sem açúcar. Sabia? Sem açúcar. Mas eu vou dizer que eu gosto de café na minha casa. Café com leite, com adoçante. Vamos ver esse aqui gelado. Eu quero gravar um TikTok dizendo que eu amo esse café, né? Esse aqui. Quem assistiu o TikTok da Fábio, saiba. É mentira. Ela vai fingir que está rindo. Vamos ver. Gente, é sério. Eu vou ver se eu gosto desse café gelado. Mas é porque está muito sem doce. A menina põe pouco açúcar. Por isso que a Fábio não gostou. É, tia que tem chantilly ao extremo. Nossa. Está bem amargo, gente. Está amarguinho. Está amargo. Se eles colocam bastante açúcar, fica bom. Para você que está na sua casa, imagina, pega café com leite da sua mãe aí, sem açúcar. Café com leite. Mete gelo e bebe. É esse sabor, tá? É um café com leite gelado sem açúcar. Ô, Charlie. Eu tenho certeza que você deve colocar uns açúcar aqui dentro, viu? Mãe, vamos provar um donut? Vamos. Vamos abrir aqui um. Nossa, eu sou a mãe da minha vida. Ô, gente. Vocês não têm noção como isso é baratinho aqui. Quanto custou só essa caixinha? Ai, eu não vi. Mas deve ter custado uns... Uns 4 dólares. Meu Deus. Ah, foi assim que não vai ter 9, vocês. É 1 dólar cada um. 1 dólar cada um. É que se pede 12, sai por 8 dólares. Aham, olha. Eu acho que eu vou querer o de Vanilla. Qual que é esse? É. Tem uns splinterers aqui, ó. Tem um é esse que tá mais feinho aqui, ó. A mulher mentiu. Falou que não tinha splinterers. Tem um granuladinho ali, gente. Um, pra não dizer que não tem, tem um. É. Olha isso. Isso é muito bom. Meu Deus, olha isso. Gente, eu quero. Delixão. Esse é um dos meus... Ai, gente, eu amo donuts. Eu amo donuts. Não, não é isso. Isso, isso é muito bom. Olha, gente, tá muito gostoso. Mãe, quer um pouquinho? Ai, eu aceito uma mordidinha. Vamos lá. Também quero. Ai, que 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 que? Eu resolvi soltar meu cabelo, olha isso. Nossa, pelo amor de Deus. Tá bem estranho, mas... Provei o café da Charlie. Muito ruim, Charlie. Você não tem bom gosto. Mãe, você gostou? Ai, gente, eu amei. Até que eu bebi tudo, ó. Todinho. Não, mas tipo, você beberia assim? Eu beberia? Você sairia da sua casa só pra pedir um desse? Não, porque eu tenho minhas preferências. Eu adoro café, mas pra mim tem que ser quente, tem que ser diferente. Só pra pedir um gelado, não. Mas eu beberia se não tivesse outra opção. E você, Poli? Eu também não. Eu gosto só de Flaputina. Flaputina é como se fosse esse café, só que daí colocam caramelo, chantilly. É, daí vira uma coisa mais gostosa. Aí bate o gelo junto com o café e fica mais gostoso. Nossa, Poli ensinou a fazer logo que não. Nossa, gente, muito ruim. Não comprem. Não vai gastar dinheiro à toa. E eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mãe? Sim, avisa eles que esse café custou 5 dólares. Esse café aqui da Charlie, que eu sempre fico assim, ó. Custou 13 e pouco, 3 dólares. E então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. E até a próxima. Ah, a Fabi fez TikTok com ele com o Gino que tava adorando. Ah, amei. É, gente, eu fiz TikTok com ele com o Gino que tava adorando. Só que é óbvio que eu vou falar as verdades no comentário. Tipo, se alguém me perguntar, eu vou falar que eu não gostei. Eu não vou falar que eu gostei, né? Não vou mentir. Tchau, gente. Um beijo. Se inscreva no canal. E vamos lá no meu TikTok. Fábio, Fábio Slandinha. A roupa Fábio Slandinha. Pra ver o TikTok. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti